A escola José Castro, no bairro Ponte, realizou o drive-thru Julino. O momento de integração entre professores, gestores escolares e alunos foi uma forma de aproximar a comunidade estudantil que durante o semestre teve aulas remotas. Acompanhados dos pais, as crianças e adolescentes receberam uma pequena lembrança da escola. Mais de 500 alunos estudam na unidade de ensino, do primeiro ao quinto ano, além da educação de jovens e adultos. Como a gente ainda não pode receber os nossos alunos de forma presencial, nós resolvemos matar um pouco da saudade vendo eles dessa forma pelo drive-thru. Então eles vêm, vêm os professores, nos cumprimentam, a gente cumprimenta eles, as famílias. E aí a gente entrega um kitzinho que a gente preparou com todo carinho, com algumas comidas típicas para reacender mesmo essas questões da nossa tradição. Para as crianças e pais, o momento é importante e todos já estão com saudades das aulas presenciais. Aliás, o trabalho só aumentou com as atividades remotas. E para as crianças, não é a mesma coisa olhar numa tela diariamente em vez do contato visual com os educadores. Saio um pouco da rotina de ficar só em casa e vim interagir um pouco, pelo menos na frente da escola. É muito bom porque a gente vai ver as professoras finalmente presencialmente e vai aproveitar um pouco para tirar foto, se divertir, relembrar um pouquinho das comidas típicas. E é muito legal isso. Presencialmente é melhor realmente do que no virtual? Sim, é muito melhor porque a gente vê as pessoas e convive melhor. É de suma importância para a educação, para as crianças e quanto nós professores, que eu também sou professora e a gente procura resgatar nossas culturas, né, do nosso Maranhão, tanto resgatar também a importância das crianças na escola. E eu espero que nesse próximo semestre estaremos juntos todos na nossa sala de aula. Bastante legal porque a gente não teve aulas e a gente está tendo online e é bem legal.